Qual pergunta, pra você, é mais importante sobre o livre-arbítrio? Existe ou não existe? Acreditar ou não acreditar? Pense num homem, aparentemente comum, bom pai e bom marido, que de repente começou a sediar crianças. Ele foi então condenado e entrou para o programa de reabilitação, mas não respondeu ao tratamento. Então, foi solicitada uma ressonância do cérebro e o resultado mostrou um tumor numa região do cérebro, nesta parte frontal, que é fundamental para o nosso comportamento social, incluindo o controle dos impulsos sexuais. Foi feita a cirurgia e esse comportamento desapareceu. Depois de um tempo, o comportamento pedófilo voltou. Foi pedida uma outra ressonância e confirmada a recidiva do câncer. Então, fica a pergunta, existe livre-arbítrio? Casos como esse são extremamente raros. Mas existem e, portanto, contradizem a crença quase que universal em total livre-arbítrio. E nos faz questionar a estrutura da nossa sociedade, que do legislativo ao judiciário são todos baseados nessa convicção de que nós temos 100% de livre-arbítrio. Mas o problema é que o nosso cérebro determina aproximadamente meio segundo antes o que nós achamos que estamos determinando por nós mesmos. Portanto, nós não temos 100% de livre-arbítrio. A porcentagem que temos, se temos, ainda é desconhecida. Mas, na verdade, o que muitos neurocientistas e psicólogos buscam responder é outra questão. Crer ou não crer em livre-arbítrio? Porque os estudos científicos indicam que acreditar ou não em livre-arbítrio modifica a forma como o nosso cérebro funciona e, logo, como faz escolhas, modificando o nosso comportamento. Eu vou exemplificar. Pesquisadores em Minnesota tiveram seus voluntários divididos em dois grupos. Num grupo, os voluntários liam textos que defendiam o determinismo, ou seja, a descrença em livre-arbítrio. Já no outro grupo, eles liam textos que defendiam a crença em livre-arbítrio, ou seja, a ideia de que somos donos das nossas escolhas. Depois disso, ambos os grupos fizeram um teste. E era muito fácil colar. Bastava apertar um botão que a resposta correta aparecia. E o que aconteceu? No grupo que as pessoas liam textos que induziam a descrença em livre-arbítrio, colaram muito mais, quando comparados com o grupo que era induzido a acreditar em livre-arbítrio. Os cérebros desses voluntários foram influenciados pela leitura do texto e agiram de acordo com essa influência, sem que as pessoas tivessem consciência disso. Estudos como esse sugerem que acreditar em livre-arbítrio promove a honestidade. Um outro estudo mostra que a exposição ao debate sobre o livre-arbítrio reduz a agressividade. Outros estudos indicam que crer em livre-arbítrio promove a gratidão e aumenta a cooperação. Portanto, os estudos científicos indicam que acreditar ou simplesmente participar do debate influencia positivamente a forma como o nosso cérebro funciona e, portanto, o nosso comportamento. Contribuindo com relacionamentos melhores e uma construção social muito mais saudável.